O campeão, né, de bodybuilding É, é o segundo maior do planeta, né? É o segundo? É, maior do planeta, no Arnold No campeonato do Arnold Mas esses caras são muito sem noção, quantos ovos O cara desses come por dia? Ah, é muito Puta, é muito, às vezes os 10 ovos Magoa muita galinha Mas ainda tem aquela coisa do colesterol do ovo Porque o ovo é vilão Não, a jacuda galinha Mas tudo, tem uma época que o negócio é vilão Tem uma época que o negócio é bom Ah, o café não sei o que, o café não sei o que lá O ovo não sei o que, o ovo não sei o que Sei lá, cada época vai Dando uma, não, não coma O ovo que sai morrer O ovo é sensacional, o ovo é bom Pra caralho, a gente fica até meio louco O ovo, de fato Ele é um dos alimentos mais Nutritivos que nós temos É que essa turma come a clara só, né? É, mas também não precisa Não precisa ir, porque, vamos lá Não é vitaminado o ovo? Tem vitamina? Não, não tem Tem um processo Das galinhas que consequentemente O alimento que elas consomem Que acabam reverberando no ovo Mas em si Não tem grandes, grandes diferenças Agora a gente precisa entender Que nós aqui Que não somos atletas Que não somos de alta performance A gente tem uma demanda no nosso corpo Um atleta desse Ele tem uma demanda completamente diferente Sim, sim Então ele precisa sim Ter mais proteína Ele precisa ter mais carboidrato Porque a demanda energética dele Também é maior Então tem todo Todo uma Não vou falar matemática Mas tem uma lógica dentro do corpo Que precisa ter um equilíbrio Não adianta É que nem uma pessoa Que acaba fazendo uma dieta Muito restritiva E vai treinar Ou uma pessoa Que faz utilização de Eusenpique Saxenda Monjaro Wigov Esses outros medicamentos Que vieram E se arregaça na academia Essa pessoa tem um aumento De demanda energética Uma diminuição na ingesta calórica Porque aquilo Esses medicamentos Essas aplicações É como se você enfiasse Uma rolha na tua boca Que você não come Ah, não Não quero comer E aí eu tenho um problema E por isso que muita gente E a cabeça fica de mini crack Doutor É Fica de cabeça Exatamente isso Porque a pessoa perde massa muscular Caralho Então perde massa muscular A pessoa fica Fica Assim Sugada Pronto Fica com o aspecto Da cabeça maior Você falou E eu tava vendo o Julão Ele veio aqui Falando exatamente sobre isso Aí eu tava vendo o negócio dele Ele encontrou um cara gigante Não de musculação Um cara Não sei se sabe aqueles homens Mais fortes do mundo Sabe aquelas coisas Eles são meio gorditos Os gordicos Que tem forte pra galera Um cara ignorante Que é maior que ele Aí ele tava comentando Quando você come de caloria por dia Ele falou Quando eu tô em competição 13 mil calorias Por dia Cara Um nadador Falei Putas Que oparoca meu Naldador em alta performance Foi feita uma matéria Acho que Da alimentação do Michael Phelps É Obatroza né Que equilibração É absurdo Era 20 mil acho É absurdo 20 mil calorias por dia E você fala Pô o cara é rasgado É E é isso pra as pessoas pensarem e notarem Exatamente O cara tem uma demanda energética gigantesca Come muito E a pessoa tem a impressão Que eu comi carboidrato Por isso que eu tô engordando E aí retira o carboidrato por completo De forma muito irresponsável Não dá Não dá pra ser assim Inclusive então Carboidrato Pessoal Carboidrato complexo Muito importante O que a gente tá falando aqui De aveia A gente tá falando de mandioquinha De batata doce A gente tá falando de arroz integral Tudo é carboidrato Tô falando barato aqui Não tá falando nada caro Não entrou É mas aí Você também tá falando de coisa Carboidrato Que a gente não gosta tanto Se for olhar pra tudo Que é melhor Carioca Eu amo hambúrguer Eu amo uma pizza Não mas tô falando De um pãozinho Uma batata Eu gosto de um pão francês Amo um pão francês Só que eu sei que faz mal E é aquilo Se eu não deixo o meu corpo Ser conduzido por essa falta de dopamina É aquilo que você falou É a salada e o macarrão Aquilo eu sei que faz mal Não tem um médico Que te tira o seu do vício Da berinjela, né? Não Não tem Nossa, tô viciado em berinjela E chuchu E chuchu Não, não, não Tô falando Não tem nem o médico Não existe a patologia Nossa, tô viciado Olha, eu como muita alface Não tem Nossa, em quiabo Não tem isso Eu tô viciado em quiabo Como é quiabo? Como é quiabo cru? Como é quiabo cru? Todo dia quiabo Não existe, né? Então você vê Se causa essa dependência, né? Porque faz mal, né? Loló? Loló Você lança perfume, é bom? Você fica bem louco, né? É interessante aqueles Ah, peraí Você também tá indo pro extremo, né? Caralho Mas é nessa ideia Que a gente vai colocar Porra, vou ficar chorando Lança o dia inteiro Por quê? Porque faz mal Porque senão você Aquilo é Aquilo em 10 segundos Você perde a consciência Os neurônios Uma batatinha Faz assim, ó Então faz Eu concordo na consequência Eu concordo Mas Consequência de uma lança O que te leva Se infarta É a mesma coisa, carioca É a quantidade de dopamina Que o teu corpo está em falta Então tem que trabalhar a dopamina Vamos lá Vamos pra raiz do problema Porque no meu conceito É isso A gente olhar a raiz do problema Claro Você provavelmente Tá inflamando o seu intestino A ponto de você não conseguir Fazer a absorção dos nutrientes A gente tá falando de um aminoácido Extremamente importante Que se chama triptofano Esse triptofano Olha que maravilhoso ele é Ele acaba se transformando Em melatonina Que vai garantir Que você tenha um sono restaurador Que vai fazer com que você Acorde durante a noite Pra saltar a geladeira Serotonina Serotonina presente no teu corpo Você fica leve Puta, que dia lindo Nossa, foi chover hoje Mas tá gostoso O clima tá ameno Ai sol, maravilha Tá, segunda-feira Maravilha Vou trabalhar bastante Sexta-feira Tô disposto Você fica bem A vida fica mais colorida E a dopamina é bem isso Se você tem dopamina Você fica motivado A fazer tudo que você precisa Inclusive o que você precisa E não gosta Eventualmente E aí você vai olhar Pra um prato de salada com frango Vou pro prato de salada com frango Porque eu preciso Minha saúde Entendi E você começa a colocar isso Porque A comida é racional E não emocional Deveria ser Deveria ser A gente tem aquela coisa assim Hum, saudade do feijãozinho Da minha mãe Deveria ser Mas aí, tudo bem O feijão e arroz O bacon, o caralho Pelo amor de Deus Tudo bem E olha só O bacon não é tão prejudicial Tão vilão Não é Se você dosar Você não vai comer um quilo de bacon Exatamente É bacon E aquilo que a gente quer agora Depois, mais pra frente Pode dar um problema, né Tem aquela história Aliás, a história que eu contei aqui Cabeça de pêssego Foi um sucesso, né Foi Sabe que tem um spin-off Tem um spin-off do Cabeça de Pêssego É mesmo É E fala muito esse negócio do desejo, né Você tem que saber o que você quer O que você quer pra você É, o desejo Eu vi uma frase budista Eu falei outro dia aqui É verdade O cara que é budista Ele Ele treina A não sentir desejo Porque o desejo É Precede um castigo Porque Todo desejo Ele vem um castigo Então assim Se você tem muito desejo Com certeza O seu desejo Vem o negócio Vem o castigo Então assim É treinar A não ter desejo Caralho É foda Difícil, hein Mas é maneiro Mas é maneiro O conceito O pensamento Sim, é difícil Treina a não sentir desejo História verdadeira Três amigos Encontraram a lâmpada Do Cabeça de Pêssego Num lugar Certo E aí eles esfregaram E o gênio falou Oi Vocês tem três desejos Cada um Aí um falou Cada um três Cada um três Aí ele falou Eu quero ser o homem mais lindo do mundo E saúde Ávito E saúde pra sempre Perfeito Aí o outro falou Eu quero não morrer nunca Que ele vive pra sempre Quero ser eterno Aí o outro falou Eu quero que meu braço gira 360 graus Aí ele tá bom Aí o braço dele Aí mais um desejo Eu quero Comer quem eu quiser Na minha vida Se eu olhar pra pessoa A pessoa vai dar Na hora Aí o outro falou Eu quero ter Ejeculação eterna E poder transar O que eu quiser também Pum Pau duro na hora Pra sempre O pau dele nunca mais me amoleceu E o terceiro Eu quero que meu braço direito Gira 360 graus Eita porra Já tá com os dois braços Virando assim Dois braços Girem Aí o último desejo Eles falaram O que você quer Eu quero ser built bilionário Pau O outro Eu quero ter dinheiro pra sempre Todo dia na minha conta Tem E rende mais Mais e mais Eu quero ser o mais rico do mundo Pá Na hora Realizou o desejo O dígio dele O dígio dele Na hora Lotado de dinheiro Aí o terceiro falou Eu quero que minha cabeça Gira 360 graus Puta exorcista, né? Começou a girar O braço e a cabeça Tá Quinze anos depois Eles se encontraram Num shopping No shopping raposo Shopping raposo Eles se encontraram No shopping raposo Sei Estavam passando lá Se encontraram E aí o homem falou Como é que vocês estão? Como é que você tá? Aí o primeiro falou Tô muito bem Com dinheiro Com dinheiro Comendo todo mundo Saudável Bonito pra cacete Meu exame Meu exame tá tudo bom Tô com idade Tô bom Outro falou Ah, eu tô Build bilionário Nunca vou morrer Injaculação Injaculação Não amolece Tô usando de cabide Meu pênis Como cabide Toalha molhada Toalha molhada Tá tudo bom Minha vida tá ótima Tô vindo de helicóptero Pra cá Parei aqui no estacionamento Tô muito bom E o terceiro Ele falou E você Como é que você tá? Será que ele falou? O que? Acho que eu fiz merda Mas pelo menos Os braços e a cabeça Tão virando 360 graus Acho Que eu fiz merda Ele acha É um puta Que maravilha É um dodóizinho, né? É um dodói Esse aí então É o chefe O que é o mestre Da cabeça de pêssego É o gênio Gênio da cabeça de pêssego Thomas Kennedy Você gosta de pêssego, gato? Pêssego Sou fã E muito saudável Eu gosto Eu gosto, amigo Eu gosto bastante Pêssego é uma delícia Pensa numa fruta boa É a pera, viu? Pera é bom demais Pera é maravilhoso E eu sempre gostei É, é muito bom Perinha, perinha Bastante bem nutritiva Eu gosto de pera Eu gosto de maçã Eu gosto de melancia Eu gosto de morango Fruta eu gosto de tudo Sabe qual que é o problema, Bola? Quando as pessoas querem fazer suco das frutas Não, eu gosto de comer a fruta Destrói, não Porque, pô, você vai comer Ó, vamos lá Quantos morangos você vai utilizar pra fazer um suco? Você não fala Seis Exatamente Só que se você for comer no prato Você vai comer três ou quatro Sim A quantidade de açúcar Você extrapolou Triplica Absurdamente Então, a pessoa tá achando que comer fruta é saudável Também não é não Quando a gente tava falando Quando você tava falando sobre a questão desse Buda Desse cara aí Que tem o controle É o conceito Sabe qual que é o negócio Que eu vou um pouco contra É que a gente tem uma impressão De que a nossa cabeça A gente dá muita responsabilidade pra nossa cabeça Pros nossos sentimentos e tudo mais E na minha prática clínica Eu entendo que Somos muito mais químicos Existe uma interação De vários compostos Extremamente cruciais Pra que você tenha um equilíbrio mental Quando a gente tá falando de triptofano Quando a gente tá falando dessa falta de melatonina Serotonina e dopamina Se você tiver falta disso Você tá depressivo Sim Você fica depressivo Você fica mal Você tem pensamentos ruins Você fica triste Você fica triste E aí você fala Ah, porque Poxa Você não tem felicidade pra sair no dia E fazer atividade física Não sei o que Não Às vezes você tá com problema químico Dentro do seu organismo Que você não tá conseguindo fazer absorção Eu agora entrei numa outra pós Que é sobre psiquiatria na orto-molecular Tá Espetacular Primeira aula do cara Ele fala o seguinte Falta de vitamina B2 B3 Tem uma relação absurda Com o estado mental debilitado Então de depressão Pode ser a falta de vitamina Muitas vezes é falta de certas vitaminas Os médicos tradicionais cartesianos Pela sua formação Eles acabam não tendo essa visão Eu tive que Poxa Desde quando eu me formei Eu acabei fazendo nutrologia Depois eu fiz um curso Voltado pra hormonologia Então O entendimento maior dos hormônios Somos seres hormonais Isso é fato Fui fazer Cuidados integrativos lá no Ciro-Libanês Com o professor Plínio Maravilhoso Pra entender Que na verdade A coisa é muito maior Não dá pra gente Compartimentar a medicina E é muito ruim É muito ruim Quando a gente simplesmente Tá olhando Com condutas medicamentosas E não olha o contexto Então psiquiatras Que entendem A interação de intestino A interação hormonal De vitaminas e minerais Esse cara tá 50 anos Ele compõe isso tudo Ele tá muito à frente Entendi A questão de Finalizei Agora tô finalizando A medicina A medicina esportiva Também esse entendimento Que não dá pra gente Ficar sobrecarregando o corpo Não dá pra você Entrar O descanso é importante Sim Pra você repor É verdade O descanso é importante O descanso é importante O descanso é importante O descanso é importante